Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo. Hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje iremos falar de um filmaço impactante e emocionante de fatos reais com Anthony Hopkins. É um filme emocionante que com certeza vai te prender do começo ao fim. O nome dele se chama Uma Vida, a história de Nicholas Whitton. Um super filme que com certeza você vai gostar de assistir se gosta de filmes fatos reais. Uma Vida é uma emocionante história de um filme baseado na história real de Nicholas Whitton. Um homem que ficou conhecido como o salvador para muitos. Por ter salvado a vida de centenas de crianças judias durante a Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo, se você ficou curioso, muito mais interessado em assistir esse filmaço, já se inscreva no canal, aperte o dedo no like e ative o sininho de notificações para ficar sempre ligado nos vídeos do canal Sobretudo. A história, uma vida, a história de Nicholas Whitton, é uma obra biográfica que gira em torno de uma vida humanitária de Nicholas Whitton. No início da Segunda Guerra Mundial, Whitton desempenhou um papel fundamental ao ajudar crianças a escaparem da ameaça nazi em Praga, transportando-as para a Inglaterra antes do fechamento das fronteiras. Mas como ele não pôde salvar todas as crianças que ele queria, ele ficou assombrado pelas outras crianças que ele não pôde salvar. E aquilo não saía da cabeça dele. É muito forte, né gente? Muito forte mesmo. E o elenco, repleto de nomes de peso da indústria, apresenta Johnny Flynn, que fez EMA de 2020. E temos o vencedor do Oscar, Anthony Hopkins, que foi O Silêncio dos Inocentes de 1991. Ele interpreta Nicholas Whitton em diferentes etapas de sua vida. Também temos Helena Borman Carter, que fez Harry Potter de 2007, que brilha no papel de sua mãe, Baby, ao lado de Jonathan Preece, Helena Ollion e Romalo Garei e Alex Sherp. Muito legal. O elenco está formidável, né gente? E vamos lá, o que aborda esse filmaço. Ao longo, se inicia com Hopkins retratando uma versão de Whitton, mais velha. Incapaz de esquecer seu passado. Enquanto Flynn nos mostra sua versão mais jovem, enfrentando a pressão da guerra e a urgência em salvar crianças. Eles estavam lá nos conflitos, nas batalhas, vendo tudo isso e vendo o que estava acontecendo com as crianças e tentaram salvar de todos os jeitos. Muito legal. A obra oferece um olhar profundo sobre como dois atores podem capturar a essência de um mesmo personagem. Com interpretações emocionantes e complexas de um homem movido pela determinação de salvar vidas. Uma vida traz luz ao aspecto menos conhecido da Segunda Guerra Mundial, contando uma história que merece reconhecimento. Embora o filme não quebre barreiras do gênero biográfico, ele consegue criar uma narrativa envolvente, marcada por momentos de altruísmo e sacrifício. Isso mesmo. A trama nos leva à praga. Pouco antes do Natal de 1938, à beira do início da guerra mundial. Ao apresenciar situações precárias das famílias refugiadas, Wilton desempenhou um acesso decisivo ao salvar 669 crianças judias, levando-as para fora do país antes da invasão nazi na antiga Tchecolosvaquia. 50 anos mais tarde, ainda atormentado pelas memórias das crianças, que não conseguiu salvar. É muito complicado, porque ele já estava salvando como escolher as crianças que poderiam ser salvas, outras não. E as que ficaram, ele sabe que teve um final triste. E aquilo fica na cabeça da pessoa, né? A pessoa que é sentimental, ele achou pouco ter salvado 669 crianças. Ele queria ter salvado muito mais, né? Muito legal, muito emocionante. É um filme que vai mexer com o seu coração, com certeza, se você gosta de filmes fatos reais. Vai adorar. Agora, interpretado por Anthony Hopkins, que decide compartilhar suas histórias, que até então era desconhecida e passar a ver a diferença que causou na vida de crianças que o salvou. O Ito salvou um monte de crianças, fez o bem para um monte de seres humanos e mesmo assim ele não percebeu o quanto ele foi bom. Porque ele deixou muitas crianças para trás e isso atormentava a cabeça dele. O filme é muito emocionante e vai além do que parece ser. Porém, ele se destaca pela forma que constrói sua história marcada por momentos emocionantes que celebram a vida de um homem extraordinário que cuja coragem salvou mais de 600 vidas. Com certeza, que corajoso. Se pegam ele, cara, ele foi muito bom e não percebeu isso. Mas ver crianças que ele poderia ter tentado salvar ou não conseguiu isso, com certeza ele vai ver as imagens dessas crianças que aconteceram coisas infelizes com ela para o resto da vida mesmo. Mas ele devia pensar nas crianças que ele salvou também, né? Ele demorou para perceber isso, né, gente? Demorou muito para perceber isso. Porque o feito dele foi muito grandioso. O filme até se esrola na década de 1930, né? Que foi em 1938, quando ele era um jovem corretor da Bolsa de Valores de Londres. O sentimento de ajudar as pessoas, mesmo sem poder tanto, foi tão forte que ele fez o impossível e fez muita coisa e não percebia isso. E lá na Tchaikováquia, ele percebeu e testemunhou a ascensão do nazi e a perseguição aos judeus, o que motivava a tomar uma atitude. Com a ajuda de amigos e familiares, ele organizou um plano para transportar crianças judias para um lugar seguro, longe do alcance dos nazis. Então, olhe isso, como o cara foi bom mesmo, extraordinário. E o filme mostra como o Winton enfrentou inúmeras dificuldades para conseguir os documentos necessários alugar trens e encontrar famílias dispostas a acolher as crianças em seus lares. Apesar das adversidades, ele percebeu e conseguiu salvar a vida de mais de 600 crianças que foram realocadas na Inglaterra em outros países também. A narrativa é repleta de momentos emocionantes como a despedida das crianças do seu país, as cenas dos trens partindo rumo a liberdades e reencontros emocionantes após o fim da guerra mundial. O filme também aborda o impacto pessoal que essa missão teve sobre o Winton, que se tornou um herói desconhecido até que um tempo depois que a sua história foi exibida na TV e ele fosse finalmente reconhecido por seus atos nobres e extraordinários. Uma Vida é uma obra poderosa que nos lembra a capacidade do ser humano de fazer as diferenças e de mudar o curso da história através de atos de coragem e compaixão. Nicholas Winton é um exemplo de altruísmo e determinação e sua história nos inspira a nunca desistir da luta por um mundo mais justo e humano. Maravilhoso! Com certeza, gente! Maravilhoso mesmo! Esse filme aqui temos direção de Jamie Herwis, o roteiro, Lucinda Cushion e Nick Drake. O elenco é maravilhoso, como falamos, os atores principais é Anthony Hopkins, Johnny Flynn, Helena Bohan Carter. ele tem uma hora e quarenta e nove minutos. Então se prepare para um tempo de uma hora e quarenta e minutos você ficar grudado na frente da TV e não sair, porque esse filme vai te prender do começo ao fim. É uma história emocionante, impactante. E lembrando que a classificação para assistir é acima de doze anos, então a maioria das pessoas podem assistir, chame um amigo, chame a família, entenda um pouco da história do que aconteceu, como teve pessoas extraordinárias e maravilhosas nesse mundo. E a nota no IMDB dele é de 7,5, é uma nota muito alta. Lembrando que notas acima de 4 já é nota boa. Imagine nota de 7,5 nesse filme emocionante que é muito difícil. E vamos para o resumão de Uma Vida, a história de Nicholas Winton. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, Nicholas Winton resgatou 669 crianças dos nazis. 50 anos depois, assombrado pelas crianças que não pode salvar, Nick encontra alguns sobreviventes, agora adultos, em um programa de televisão ao vivo. Muito legal. Ele só vai ficar em paz mesmo depois que ele vê essas crianças que ele salvou, que já são adultos. E aí ele consegue se perdoar e não ter salvado outras pessoas. Olha como esse cara era bom. Muito bom, muito emocionante essa história. Como é bom saber que existe pessoas dessa no mundo, né? Assista esse filme que você vai adorar e vai tocar o seu coração. E é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje, tá bom, gente? Espero que vocês gostem e lembrando que nós temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento. Ela vai estar aqui na descrição, é só vocês descerem e clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir Todos. E após vocês apertarem Reproduzir Todos, vocês verão indicações de séries e filmes de todos os gêneros. Gêneros como ação, suspense, terror, filmes, fatos reais, documentários, romance, comédia, drama. Vai encontrar séries longas com várias temporadas para vocês maratonarem por dias, por semanas, conforme o tempo que vocês tiverem. Vai encontrar minisséries com uma temporada e poucos capítulos para vocês maratonarem tudo de uma vez só. Vai encontrar de tudo. Lançamentos da Prime Vídeo, lançamentos da Netflix, lançamentos da Google Play, lançamentos da Gabriel Max, lançamentos e novidades de todos os streams. Vai encontrar de tudo. E lembrando, se vocês gostarem de alguma indicação aqui do canal, sobretudo, a gente pede para vocês que vocês apertem o dedo no gostei, o que é o joinha, o like, e também aperta o dedo no comentário e deixe um comentário carinhoso carinhoso para a gente. Nem que seja um muito obrigado, um coração, um emoji, algo sobre o filme ou sobre a série que estamos falando, algo que nos motive a fazer mais vídeos para vocês. Tá bom, gente? E também, se vocês não são inscritos no nosso canal, já verifique, se não for inscrito, já se inscrevam no canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações e, se puder, seja membro do nosso canal. E se estiver assistindo em outra plataforma, aonde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o dedo no seguir, aperta o dedo no curtir e aperta o dedo no compartilhar e compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no X, no e-mail, na onde vocês puderem compartilhar para esse vídeo chegar para mais pessoas. E o canal, sobretudo, é parceiro da Amazon e nós iremos deixar três links de venda com ótimos preços e ótimas qualidades com entrega rápida para vocês. É só vocês descerem aqui na descrição verificar o produto e, se gostar do preço, se gostar do produto, compre através do nosso link que estarão ajudando o canal, sobretudo, tá bom? E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. O canal, sobretudo, fica por aqui e até o próximo vídeo.